Rapaziada, deixa eu tentar entender o que a Nathalia tá fazendo. Olha isso. O que você tá fazendo, meu bem? Me explica aqui, o que você tá fazendo? Uai, meu bem, eu tava colocando os cachorros pra nadar. Você tá o quê? Colocando os cachorros pra nadar. Ah, não, meu bem. Meu bem, coloca eles pra nadar do nada. Ô, Ted, você vai nadar, filho? Você nem sabe nadar, hein? Por que você vai nadar? Posso falar? O Mike detestou. O Mike não gostou? Você já colocou? Coloquei, mas é porque eu coloquei tudo errado. Eu tava tentando gravar e pô, porque você não podia me colocar. Amor, mas não coloca eles na piscina. Eles... Tá rasinho. Meu Deus. É, não, tá bem rasinho. Assim, tá menos de um dedo meu, tá ligado? Mas você acha que eles vão gostar? Eu acho, eu acho que o Ted vai gostar muito. O Mike eu não sei. Ted, você gosta, filho, de nada? Olha o Mike ali, velho. Ele entochou na casinha e tá ali, ó, lambendo, se lambendo agora. Ted, vem cá, deixa eu ver um negócio. Você gosta de piscina? Vem, responde pro papai. Gosta ou não gosta? Ai, tá todo molhado, meu bem. Eu vou tentar pôr eles. Você vai tentar pôr eles? Vou com o Ted. Vem, Ted. Certeza? Absoluto. Ah, meu Deus. O Samu não faz isso, não, velho. Vem, cara. Oh, velho. Vem. Olha. Deixa ele sentir a água primeiro, isso. Nas patinhas. A patinha. A patinha molhadinha. A cara dele. Põe a patinha da frente dele. Aí, ó. Ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele tá tomando a água. Não, não, Ted. Ó, filho, não é pra tomar essa água, não. É, ele quer. Não, mas não é pra tomar essa água. Não pode. Eu coloquei a água, ele não pode. Ele vai ficar tomando. Ted. Não. Ele já tá todo úmido aqui, ó. Molhado. Tá todo molhado. Meu Deus, filho. Olha isso. Eu acho que deveria tá mais funda, não? Mais funda? Eu não sei se eles iam gostar. Mas aí ia sem nadar mesmo, porque eles não tão nadando. Olha, ele agora sem subir no lugar que tá seco. Olha só. Pra poder tomar água sem pisar na água. Ted. Eu fiz. Ai! Meu Deus do céu. Me molhou inteiro. Me molhou inteiro. Posso falar? Eu só acho que deveria tá mais sol, né? Não. Tá com sol. Tá um dia quente pra caramba, inclusive. É só aquela nuvem ali que tá segurando o sol, pra você ter uma ideia. Tá tudo aberto, ó. Tudo aberto, tá vendo? É só aquela nuvenzinha que o sol escondeu atrás dela. Mas tá quente pra caramba. Tá muito caluro hoje. Filho, você gostou? Eu acho que ele não sentiu que ele tava nadando. Ele sentiu que ele tava numa grande tigela de água. É verdade. É isso que ele sentiu, entendeu? Ó, eu vou entrar lá e vou botar ele junto comigo. Vem, Ted. Eita, nós. Vamos tentar fazer ele vir? Vai. Vamos tentar fazer ele ir. Vai. Vem. Deixa eu pegar umas rações. Vai pegar a ração? Boa. Ele não come a ração dali, mas ele come da mão, tá vendo? Olha ele vir. Ó. Vem. Entrou? Entrou? Entrou. Ih, entrou. Aqui. Dá um pulinho. Dá um pulinho. Amor, véi. Para de fazer ele nadar, mano. Olha que ele senta. Não, se você conseguir fazer ele sentar, vai ser demais. Ted, senta. Amor. Senta. Olha isso, mano. Vem. Ted. Aqui, ó. Ele saiu. Tá quase saindo. Senta. Sentou. É, acho que você não tá uma boa adestradora, não. Não, é porque você não tá conseguindo adestrar ele. Ele já não tá mais ruim de ficar pisando na água, né? Tipo, achando ruim. Ele já tá gostando, só que ele prefere não pisar, tá vendo? É que as cachorras não é tão acostumadas à água assim, né? Eu acho que se fosse igual aquela... Você lembra que a gente pôde ele na piscina alguma vez? Ah, do sítio. Não, mas ele era muito neném. Ele era muito bebezinho, mas aí ele conseguia, tipo, nadar mesmo lá, que era assim... Ele não vai nem lembrar desse momento, né, filho? Você lembra que você era um bebezinho? E ele ficava assim com a patinha, ó. É. Dentro da piscina. Ele gostava. Dá uma rodadinha pra galera, velho. Vem. Vem. Dá uma rodadinha. Dá uma brincadinha. Deixa eu ver. Véi. Ele não... Vem até... É. Não deu certo. Eu acho que não vai dar certo não, meu bem. A cara do Mike de bravo. Olha isso, mano. Ele tá quietinho com as patinhas molhadas ali. Eu vou tentar pôr ele? Não, meu bem. Vai que ele gosta. Vem, vai. Ô, amor, não faz isso. O Mike, ele tem que ser... Eles são animais terrestres. O problema é... Olha o Ted. Ted, aqui. Eles não são marítimos. Segura o Ted. Vem cá, Ted. Fica aqui com o papai. Vem cá. Ele quer porque você tá com ração. Ai. Fica aqui com o papai. Agora é a vez do Mike. Você não quis sentar na água? Ô, véi. Não faz isso. O Mike, ele... Olha lá. Ele é desconfiado. Ele sabe que você vai levar ele pra lá, entendeu? Vamos passear? Vamos passear? Olha pra você ver. Vamos passear, Mike? Vem, Mike, passear. Ixi. É, ele não quer, não. Ele sabe que não quer. É, ele, tipo, ele sabe que você vai ensinar ele a entrar na água, botar as patinhas dele na água. É de ele gostar, Mike. Tá quente, filho. Tá muito quente. Olha como que ele fica... O pelo dele fica molhado. Olha como é que fica. Fica estranho. Tá vendo? Toda a parte que tá molhada do pelo dele fica mais escura, tá vendo? A carinha dele. Ô, gente, olha só. Agora ele decidiu comer. Ficou com fome, né, filho? Olha, mano. E aí, meu bem? Não deu muito certo colocar isso na piscina, velho. Não, mas... O que você tava tentando fazer com essa cerca? Eu vou pôr em volta, porque eles já fizeram cocô ali, ó. Eu lavei, eles fizeram cocô. Ah, gente, teve um dia que a gente... A gente vazou essa piscina. Vocês lembram que ela tava ali? Bem ali naquele espaço? A gente conseguiu zaziar ela e eles conseguiram entrar nela vazia, fazer cocô e xixi dentro dela, cercar a piscina. Mas, enfim, rapaziada, pelo visto, acho que os cachorros não são cachorros acostumados com água. Mas é o seguinte, a gente também tá com um plano de viajar, fazer uma viagem. Eu não vou dar muito spoiler, não. A gente tá comprando a gente fazer pra uma viagem, pra um lugar que a gente já foi. Não é praia e não é sítio, tá? Já vou dando esse spoiler aqui pra vocês. É um outro lugar que a gente já foi, que inclusive é muito mais difícil. É um lugar que a gente vai ter que se virar pra ficar no lugar, pra ficar de boa no lugar. A gente vai ter que fazer tudo. E os cachorros vão com a gente, provavelmente. A gente tá querendo levar os cachorros junto com a gente. E, mano, lá eu acho que eles vão perder esse medo de água, sabe? Acho que eles vão começar a entrar mais nas águas e tudo mais. Até porque vai ter peixe na água. Eu já tô dando muito spoiler, mano. Comenta aí, o que vocês acham que é? Duvido que alguém vai acertar, mano. Duvido. Será que eu dou spoiler, meu bem? Chega, né? Já deu um tanto. Eu já praticamente falei o que que é. Agora a galera vai achar. Né, filho? Vem cá, Tete. Vem. Vem cá. Não vou te colocar na água, não. Pode vir. Ei, comida. Acho que eu ia colocar na água. Olha como é que ele vem. E ele senta aqui embaixo de mim. Ele tá lambendo meu amor por quê? É cheiro de ração, velho. Olha pra você ver. Ele sente o cheiro da ração e começa a lamber. Ai, meu neném. É meu nenenzinho. Rapaziada, agora vai vir um momento mais chatinho, entendeu? Como eles entraram na água, ficaram com a pata molhada. Agora chegou o momento de secar eles. Esse momento é mais complicado. Porque eu, teve um dia que ele tava aberto e tava chovendo. O Ted, eu não sei porquê, mas ele gosta de ficar na chuva, tá? O Mike ficou ali na área coberta, normal, sem pegar chuva. E o Ted quis ficar na área de chuva. Ele ficou todo ensopado. Vocês não tem noção. Ele ficou todo ensopado. Eu tive que pegar ele, levar ele lá pra dentro, pegar o secador de cabelo e ficar secando ele. Juro, quanto tempo que eu fiquei, amor? Você ficou, acho que uns pelo menos 40 minutos. Juro, eu fiquei tipo uns 40 minutos. Uma hora. Eu fiquei uma hora secando o Ted, até ele ficar seco mesmo. E as patas eram o pior momento, mano. A pata fica molhada por muito tempo. Rapaziada, ai, me sentei aqui. Agora, isso. Mike, vem filho. Tadinho, ele quis entrar. Vem filho, isso. Ei, meu amor. Ei, meu bebê. A cara do Ted. Eu acho que o Mike gosta. O Mike gosta do secador. Ele gosta de banho. Olha ele te lambendo. O Ted. Rapaziada, ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Vou acabar de secar aqui meus filhos agora. O Ted e o Mike, que tá aqui do ladinho, né, Mike? Lindo, maravilhoso, no coração. Olha essa carinha de neném. Ele é muito bom, sim. Carinha de neném. O Ted também carinha de bebê. Enfim, essa viagem vai acontecer provavelmente esse mês ainda, tá? A gente tá organizando tudo pra não ser igual da última vez, que algumas coisas não foram do jeito que a gente combinou. Não deram muito certo. Mas dessa vez vai tá tudo certo e vai ser bem legal. Mas enfim, mano, vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que tem dois vídeos por dia. É isso. O canal da Natália também tá aí na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.